Música No Gold Bar, encontra qualidade e bem-estar Desde o almoço até o jantar, temos takeaway para em casa apreciar E por isso não hesitem em nos visitar no Centro Comercial V9, Loja 29, em Famalicão Contacto 252-313-011 Ou visite a nossa página no Facebook, em facebook.com.br Gold Bar, reste Gold Bar Gold Bar, ao serviço da sua região Como é pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje estamos aqui para realizar mais um vídeo E mais uma simulação, desta vez a simulação da 11ª jornada da Liga Noz 2020-2021 com a coleção oficial de cromos da Panini Os jogos desta 11ª jornada são os seguintes Famalicão, Gil Vicente Nacional, Tondela Farense, Passos de Ferreira Os Belenenses, Chade, Sporting Rio Ave, Marítimo Boa Vista, Braga Benfica, Portimonense Moreirense, Santa Clara Vitória de Guimarães, Vitória Sport Club Futebol Clube de Porto Como eu disse, são estes os jogos a realizar Vamos ver o que calha em sorte ou azar Para cada equipa, para cada jogo Começamos aqui já pela primeira saqueta Vamos ver o que é que nos calha esta saqueta E começamos com Claude Gonçalves Jogador do Gil Vicente A marcar o primeiro em Famalicão Luís Neto, jogador do Sporting Clube de Portugal A marcar e a fazer o primeiro no estádio do Jamor Frente ao Belenenses, Chade Jardel, jogador do Benfica A fazer o primeiro em casa Frente ao Portimonense Maddox, jogador do Vitória de Guimarães A fazer o primeiro em casa Frente ao Futebol Clube do Porto Duplas mágicas Neste caso do Benfica André Almeida e Grimaldo A não contar para golo Porque são duplas mágicas Sequeira, jogador do Braga A marcar e a fazer um zero No estádio do Boa Vista Segunda saqueta Vamos ver o que é que nos sai nesta segunda saqueta E começamos com duplas mágicas Do Futebol Clube do Porto Taremi e Marega A não contar para golo Porque são duplas mágicas Jota Gonçalves Do Tondela A marcar E a fazer um zero na Madeira Na Choupana No estádio do Nacional Cássio Cheio Jogador do Farense A marcar E a fazer um zero em casa Frente ao Passos de Ferreira Medi Taremi Jogador do Futebol Clube do Porto A fazer o empate Em Guimarães Daniel Bragança Jogador do Sporting A ampliar a vantagem No Jamor para 2-0 Diego Lopes Jogador do Rio Ave A fazer o um zero em casa Do Vila de Conde Do Rio Ave Com o Marítimo Terceira saqueta Vamos ver o que é que nos reserva esta terceira saqueta Chair Chariar Monganlo Assim um nome esquisito E este do jogador Do Santa Clara É o Chariar A marcar E a fazer O um zero Em Moreira De Conegos Pedro Gonçalves Pote Jogador do Sporting De Portugal Um jogador Que eu admiro muito Que jogou No Famalicão Na época passada A fazer o terceiro Em casa Do Belenense Chade Kau é Jogador do Belenense Chade A fazer o 3-1 Para a equipa Do Belenense Chade Tecatito Corona Ele que tem o nome Do vírus Que nos está A atrapalhar As nossas vidas Ampliar a vantagem Para 2-1 Em Guimarães Samuel De guarda-redes Do Portimonense Vai defender O possível golo De um jogador Do Benfica André Almeida Jogador do Benfica Vai marcar Mas Não marca Porque Samuel do Portimonense Consegue Defender o golo De André Almeida Quarta e penúltima Saqueta Guga Jogador do Famalicão A marcar E a fazer o empate No Municipal 22 de Junho Em Vila Nova De Famalicão André Ferreira Guarda-redes Do Santa Clara Vai defender Um possível golo Do Moreirense Ruben Lima Jogador do Belenense A fazer o 3-2 A reduzir a vantagem Do Sporting No estádio Do Jamura Francisco Moura Jogador do Braga A fazer o 2-0 Em casa Do Boa Vista Duplas mágicas Neste caso Do Sporting Eduardo Quaresma Gonçalo e Gonçalo e Inácio A não contarem para golo Porque são duplas Mágicas Acaso Penso que é assim que se diz Jogador do Vitória De Guimarães A fazer o empate A duas bolas No estádio Do Afonso Rípicos Frente ao Futebol Clube do Porto Última saqueta Rashid Jogador do Santa Clara A fazer o 2-0 Em casa Do Moreirense Tiago Tomás Jogador do Sporting Clube Portugal A fazer o 4-2 Para o Sporting No estádio Do Jamura Fernando Valenzuela Jogador do Famalicão A ganhar O Famalicão 2-1 Adriano Castanheira Do Passos Reira A marcar E a fazer o empate Em faro No mítico São Luís Anderson Do Portimonense A fazer o empate No estádio Da Luz Frente ao Benfica Telmo Arcanjo Jogador Do Tondela A marcar E A ampliar a vantagem Do Tondela Frente ao Nacional Está encerrada Esta simulação Pela simulação Vai ficar Os seguintes Resultados Malicão 2-1 Gil Vicente 1-1 0-1 Tondela 2-1 Farense 1-1 Passos de Ferreira Também 1-1 Belenense Seixade 2-2 Sporting Club Portugal 4-4 Rio Ave 1-1 Marítimo 0-0 Boa Vista 0-0 Braga 2-0 Fica 1-1 Portimonense 1-1 Uma surpresa No estádio Da Luz Galerense 0-0 Santa Clara 2-0 Terminar Também Uma surpresa Em Guimarães Guimarães 2-0 Porto 2-0 Estamos assim a esta simulação Espero que tenham gostado deste vídeo Já sabem Deixem o vosso like Comentem Partilhem Com os vossos amigos Ativem o sino das notificações Para nunca perderem nenhum vídeo como estes E claro Fundamental Subscrevam Este canal Façam o mesmo também para a nossa editoria ao Pedrinho Agora sim Grande abraço para todos Até o próximo vídeo Tchau Tchau